Legaliza A perdoa pode crer Sem querer desmerecer Só que é melhor irmão tirar Essa tão pedra bobita que veio pra atrasar Se não fechou é nosso que tá legalizando logo o Brasil O que eu quero é plantar Mas de pés é desperdinho Sem viagem não é no fio Mas quem é o norte é de pegar Uma alumbração gostosa Na beira do mar Cheguei e foi pra arregaçar Pra expandir logo o meu som Que é só os maconheiros natos Que acredita no meu dom Do farol tudo de bom MTG vai fechar com os locos do Uru Muito porra pra legalizar Rapinha salva é nosso que tá Linchadão a todo instante É o que que vai botar O tá em sessão da skunk Que parada alucinante Dei pra cá que eu fui que eu já estiquei a 100 smoke Só falta é de chavar Depois só é marolar Toca fogo nessa bomba Curtindo aquela brisa Num melô de tiraomba Legaliza logo a planta Que eu quero fazer fumar Se é de a tempo Faz salvar Deixa eu compar Essa vida logo as traças É da boa aí no fio A melhor coisa do mundo Sem conta do beira-rio Alucinado Mesmo que eu já estudei Fui estressado Mas pra eu desestressar Eu fumei o baseado Pra ficar mais sossegado Com o reggae pra relaxar Botei o mano Levar na caixa Pra poder eu viajar E ali eu volto já Em busca da legalização Suavidade No sossego Quando eu vou com os irmãos Uma tragada Eu pego a viagem Uma alombração Entrei em contradição Que é mijo bravo Assim por dia Ela é adiante E logo Vão que basta Me eleger E meu voto é em você Quero ver legalizar É estilo Nupie dog A Eva não pode faltar Agora passo Fui pra cá Meus olhos já tão vermelhos Fui a tal Marijuana Me deixou daquele jeito Respeito Quero ter respeito Eu quero ver legalizar Que eu quero fazer fumaça E te aguço E relaxar Chama a gata Pra cá Daquele naif E as perversas O Tony já marolado Me vendeu Foi meia peça Isso é o que interessa A Eva não pode faltar É o remédio perfeito Pro se estresse aliviar Sente a lombra Marola a luz Transpireza a fumaça Na rua Em casa No jeito Todo brusco Pode ser flagrante Calabra satia Me tranquiliza Com fitamonia No estilo Miami Quem me conhece Sabe Minha cara É o flagrante Fumei Eu nesse instante Já tô de larinquete Puxa esquerda Só pra capa E a barria Que etiquete Não Chama a espadrilha Pra fazer essa sessão Eu não Quero finir Nem base Só se for morrer Um ladrão E quem convive Sabe que não desmereço Na hora do fim Pode chamar Que eu compareço Enchacado até os ossos Já posso desistir Pensando a fumaça Que bora pra sair Fumei Pensei Pesadamente Desanda Como diz F33 Essa aqui é da Quitanza Skank ou prensado Pode trazer de quilo É 24 horas Lobrado Seu menino Na mão Só o cheiro do beck Foi flagrante Tá na mente Me vi em crise De rios Comecei a abrir Os treinos De refrigeramento É o chegou Com os irmãos Do facção Mandando eu deixar Vá pra fazer Outra sessão Tá ligado Não é que não A book pro do sol Cambiam Na hora de marolar Pode passar o Ficozinho Legalizou Foi só da família Aceitado Distinto Toda hora O menino Quer fumar Mas foi feita Pra que mais Que já deu pra entender Só pra confirmar de novo Que eu julgava Se por ter Não sei se deu pra entender É apenas uma planta Que tem o estresse da mente E aumenta as esperanças Tenham fé Não tem finanças Isso não posso negar Mas se eu tivesse grana Eu mandava ir lá buscar Vê a peça Deu a xixi Do melhor pra se encharcar Vamos logo adiantar O padeta já falou Quem tá com o palão da massa E a coisa é da cacau Show O galo Que me acionou Sem miséria Sem viagem Legaliza no Brasil A tocha da liberdade Vai queimando sem maldade Passa bola Sem fritagem Cada pega Era uma prensa E cada prensa Uma viagem Aí tem um boneca Quem sabe Pra que deixa Deslombrada A diferença É bem útil Do que Vem É sem testar Pra que deixa Sossegado O vermelho É normal A decepção Vai rolando Dos botas Natural Larica Chega Tem na mesa O que leva A sobremesa Um saldo O bagulho Melhor Galinha Entra com certeza Num churrasco Com cerveja Viu lá lá Pra acompanhar Calma Nessa energia Tanto estimula Cortar Tanto vim pra apoiar Tenho prova Da melhor Aqui só Candido louco No clipe de Maceió No bolinho pra cabra A ideia era uma só O agul Peguei Falou Que lá Não existia Que eu Falou Bro Esse caminho Aí é proibido Tô ouvindo Mano e pula Falar isso E aquilo E ainda tem um menino Que não come nada Se pega no caminho Vai te explicar na lapada Se tudo é enrolar Eles são tudo O olho todo Eles são São bem assim A ideia só De Oxe Bicha Não de novo Pode deixar eles falar Eles vão se aborrecer Até mandar legalizar O Belém vai decretar Se eles se beijar A fumaça Tem que estar De troca a cabeça Não vai fazer De troca a cabeça Não vai fazer